É dificil, não é? Fazer ela por perto. Vamos pegar ela? Uhum. Deixa pra parada. Deixa pra parada. Vou caçar aqui o mesmo voca e traz eles. Falando vaiязando a fila, vou desenhar. Um carro até agora. Um carro vai ter agora. Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?